Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Minha Bíblia está aqui aberta em 1 Coríntios capítulo 12 a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Meus queridos e amados irmãos, como nós precisamos de revelação para que nós possamos não apenas o dom ministerial, o apóstolo, o profeta, evangelizos, pastores e mestres, como os dons espirituais que acompanham esses dons ministeriais. Esses dons são realmente muito importantes para desempenharmos o nosso ministério. A igreja primitiva não abria mão disto. Estava sempre procurando a comunhão com Deus, o reino de Deus, a justiça, o caráter, um povo realmente consagrado. Nós podemos ver em atos dos apóstolos como eles se reuniam diariamente para partir o pão, orar uns pelos outros. Havia uma palavra genuína de arrependimento, de santificação e havia também a manifestação transbordante dos dons com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Paulo dizia que ele queria pregar não apenas com informação, mas sim com demonstração de espírito. Nós vemos que esta operação de milagres é muito importante porque é uma batalha espiritual. Além de pregarmos o evangelho para que as pessoas se convertam e sejam realmente pessoas íntegras, há uma batalha no mundo espiritual onde o inimigo tenta colocar enfermidades, onde há demônios escondidos. E esses dons maravilhosos são ferramentas que nos fazem perceber o mundo espiritual, como dons de visão, dons de fala, dons de poder. São as três partes que se dividem. Assim podemos, com as armas do espírito, ver aquilo que só é revelado através dos dons, os dons proféticos, falar com um são e ver manifestação extraordinária, milagres impressionantes que vão impactar e também os dons de poder, aonde vemos o fluir do espírito fazendo, como Jesus falou, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Você creia, meus amados irmãos, que Deus distribui dons nos dias de hoje. Muitas pessoas pregam que os dons cessaram, pregam que os dons não são necessários, até chamam de meninice, quando na verdade a igreja primitiva não abria mão disto. E eu quero profetizar que enquanto você está seguindo essa série, venha acontecer na sua vida manifestações tremendas para que Cristo seja glorificado. tanto pela sua pregação correta, tanto pelo seu caráter, porque nós vemos que o fruto do espírito nos ajuda a vencer a obras da carne, e os dons nos fazem ter um ministério frutífero para arrancar os demônios, enfermidades, bruxaria, obras escondidas. A unção vai revelar o profundo escondido. A unção vai fazer com que você veja, ouça e saiba aquilo que está escondido. Veja só, em 1 Coríntios capítulo 2, diz que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu o coração do homem, são as que Deus revelou, as que o amam. Meus amados irmãos, o mundo espiritual, desde que Adão e Eva caiu, não consegue ver. Nós vemos 1% do que está acontecendo. 99% do mundo invisível, só é descontinado pelos dons. Olha a importância. Esses dons, realmente de milagres, de maravilhas, até mesmo o dom de prosperar, em tempos de crise, como o Ministério de Socorro, faz com que a pessoa tenha um desempenho de mil pessoas. Veja que Isaac semeou no ano da crise, e colheu cem vezes mais. Isto é um milagre. Amados, nós precisamos de um evangelho que seja de santificação pela graça, um evangelho de caráter, um evangelho que nos ensine a realmente viver nessa terra, de forma a não se contaminar, ajudando o órfão, a obra missionária, e um evangelho de poder, meus irmãos. Um evangelho que afeta o mundo espiritual, com a palavra da fé, com a palavra revelada, é maravilhoso. Se mover, creio que impactando essa geração, será realmente um bom trabalho no reino de Deus. na sua geração, a igreja primitiva, realmente mostrou a grandeza de Deus. Nós somos chamados a manifestar as grandezas de Deus. O Espírito Santo consegue se expressar no mesmo ontem, hoje, eternamente. Não diminuiu uma gota do seu poder. Portanto, se a igreja primitiva conseguiu chamar a atenção da sua geração, mostrando a grandeza do Senhor, tanto em gerar em nós um caráter, tanto em gerar em nós sabedoria. Ele disseram, mas esse Pedro é um homem simples? E vemos ele falando com tanta ousadia e sabedoria, e também a oração deles, tanta operação de milagres, ressuscitação de mortos, curas, olha, provisão milagrosa, multiplicação aqui e ali. Nós cremos que este é realmente o propósito de Deus. O impacto de ver realmente os efeitos do Evangelho, né? Assim, como diz Romano 5,17, que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Vemos o mundo caído, os efeitos da queda, e agora os efeitos do calvário através da igreja, Efésios 3,10, Deus comunicando principados e potestades, fazendo retroceder o mal. É a luz do Senhor brilhando e todos andando nessa luz e percebendo como através da igreja realmente há vida. Isso é uma confirmação da ressurreição de Cristo? Isto é realmente o efeito que impacta? Puxa, Jesus realmente citou, olha como ele transforma vidas, olha como ele levanta um povo realmente que tem sabedoria do alto e que quando ora há um mover espiritual, efeitos, há realmente milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio, meus amados irmãos, que nós devemos viver nessa plenitude. Paulo dizia que ia até as igrejas na plenitude do Evangelho. Não queremos ir na nossa força humana. Davi foi pra cima do gigante no nome do Senhor. Queremos ver um Deus que querem impressionar e impactar pra glória dele. Temos esse tesouro em vaso de barro pra que a excelência do poder seja do Senhor. É maravilhoso ver o Deus de Elias, o Deus que abriu o Mar Vermelho, recitou a Lázaro, o Deus que quer agora, nesses dias atuais, mostrando não o Evangelho religioso, humano, mas sabe, quando a gente se reveste à sabedoria de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, e vai e vê a liberação do Espírito, a glória de Deus fluindo, e realmente esses dons são para nós, para hoje. Não deixe com que ninguém te engane dizendo que isto é desnecessário ou que isto realmente é supérfluo. Não abra mão. Aqui, no texto que nós lemos, diz que nós não devemos ser ignorantes. O inimigo, ele quer roubar esta joia preciosa que são os dons espirituais. Eu quero incentivar, unir a minha fé com a sua e profetizar que você venha descobrir, manifestar dons e mais dons e mais dons com a segurança do fruto do Espírito Santo, uma comunhão com o Senhor, para a glória do Senhor, por amor às pessoas, não fazendo o comércio da fé, não querendo se promover a si mesmo de maneira alguma, mas para realmente liberar tudo que Jesus derramou na cruz do Calvário para alcançar essa geração. Eu quero unir a minha fé com a sua e declarar neste momento profético o que dois concordar será feito, que a sua vida seja uma vida com fruto, com sabedoria, com vitória, com milagres, sim, buscando o reino Deus, sua justiça e também manifestando transbordantemente os dons espirituais. Que glória, meus irmãos, que maravilha, que bênção ver o Senhor operando na sua vida, que essa série seja um divisor de águas, que a partir destes momentos proféticos haja uma trasladação e você consiga ver no mundo espiritual divisão aberta, revelações, conforme Deus concede a cada um. Nem todos têm o dom de visão, mas são vários dons e de acordo com a tua estrutura, de acordo com como Deus te conhece, Ele pode te dar um dom que vai ajudar não só você e outras pessoas, mas realmente vai trazer galardão e alegria no coração de Deus. Queremos viver este evangelho de milagres, de poder, de maravilhas. Este evangelho na sua e na minha vida é o que eu profetizo neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Senhor Jesus.